E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você, minha amiga, anda com perda de memória, você que pegou Covid-19 e sentiu realmente esses efeitos colaterais. Hoje sim a gente vai receber a neuropsicopedagoga Maura Barcelos para falar sobre esse assunto que é tão importante. Roda o VT. Olá, Ari. Tudo bem com você? É um prazer estar falando a todos os que assistem o Temperando o Papo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a memória no pós-Covid. Durante muito tempo, por não sabermos como era esta doença, acabaram preocupando-se com as mortes que ela estava causando. E acabaram esquecendo de se preocupar com as sequelas que as pessoas que estavam vivas estavam relatando. Por conta disso, na Universidade de São Paulo, há uma pesquisa sendo idealizada pela doutora Lívia Valentim, ao qual ela identificou que 63% das pessoas estavam relatando o problema de memória a curto prazo. E 72% dessas pessoas relatavam problemas de atenção. O que acontece é que esses problemas de memória e atenção acabavam afetando atividades básicas do nosso cotidiano. Pessoas que relatavam estar esquecendo como se dirigia, receitas de bolo ao qual estavam acostumadas a fazer, simples fato de escrever e até a perda de agilidade mental. O impacto causado na memória aumenta um declínio cognitivo com o avanço de idade. E por isso é muito importante a gente procurar ajuda assim que perceba esses sintomas após ter contraído o Covid. Não existe ainda um protocolo de tratamento para essas sequelas. E como nós não sabemos a possibilidade de reversão do quadro, é muito importante procurar ajuda. O que acontece? O SARS-CoV-2, ele é uma doença imunológica e ele acaba afetando o sistema nervoso central. A nossa memória, ela está lá no sistema nervoso central, lá no nosso sistema límbico, que ele é responsável por receber, processar e decodificar todas essas informações que o nosso cérebro recebe. Seja traduzido em cheiros, em sentidos, os cinco sentidos estão relacionados ao sistema nervoso central e a nossa memória também. Então, quando há perda dessa memória, a nossa cognição fica estagnada. Então, há uma necessidade muito grande de procurar ajuda, que em primeiro caso seria um neurologista, para que ele verifique ou não a possibilidade de tratamentos medicamentosos, fitoterápicos e um neuropsicopedagogo, para realizar os treinos cognitivos de memória, fazendo com que o nosso cérebro receba essas informações da melhor forma possível e ele perceba que aquelas informações estão lá guardadinhas, em algum lugarzinho lá e acabe estimulando esse cognitivo para que essas informações acabem sendo traduzidas novamente. Então, para dar um exemplo básico para vocês, é o simples fato de nós dirigirmos, certo? Então, aquelas pessoas que relataram que acabaram esquecendo como se dirige, você entra no carro, é automático você ligar, você engatar a marcha e você pisar na embreagem, certo? Para engatar a marcha correta. Se você tem essa perda de memória a curto prazo, isso vai acabar sendo esquecido. Com os treinos cognitivos de memória, não que a gente vai ensinar a dirigir, mas a gente vai realizar atividades, jogos ou estimular o nosso cérebro, chamadas ginásticas cerebrais, para estimular essas informações lá no nosso sistema alímpico, para que elas sejam restabelecidas. Não se sabe ao certo prazo para que isso seja restabelecido, quanto vai ser restabelecido, mas é muito importante que isso seja feito o quanto antes, para que não haja uma perda cognitiva tão grande futuramente. Lembrando que essa perda de memória futura, para as pessoas que não procuram ajuda, é muito grande e que nós precisamos tentar reverter esse quadro o quanto antes. Viu só? Gostou? Gostaram, gente? Temperando o Papo, Cuidado de Corpo, Mente e Alma, traz assuntos muito importantes, tá bom? E a gente está fazendo um programa todos os dias, com muito conteúdo para você, e diversão e música, e claro, o Papo da Semana também, que vocês estão preparados aqui. E eu estou um pouco curiosa com o caso do MC Kevin, eu acredito que o Brasil todo ainda está, principalmente a esposa dele, com tantas dúvidas, acreditando que naquele quarto existiam diversas mentiras. E aí, tem mais alguma novidade sobre o caso? O arrependimento do MC VK. Por quê? Ele se arrependeu, então ele fez algo errado. Ele não confessou, né? Mas abre aspas as palavras dele. Se eu soubesse o que aconteceria, não faria nada do que a gente fez. Ele não confessou o que de fato aconteceu dentro do quarto, mas provavelmente fizeram muitas coisas erradas. Inclusive o Kevin, né, gente? Sim, mas eles já viviam a vida praticamente o tempo todo só em orgias, né? E a modelo também deu uma entrevista, né? Deu. Ela deu uma entrevista, inclusive ela até chora nessa entrevista, né? Porque ela acha que muitos falaram que ela serviu de isca, né? Ah, mas... Não tadinha, né? Ela foi ali contratada, né? Eu não acredito nessa versão, não. Mas ali tem muitos pontos de interrogações, né? Até mesmo da modelo, que realmente está bem aberta, deu suas declarações. Do Jonathan, né? Que muitas pessoas estão duvidando. Ele titubeou, deu alguns depoimentos diferenciados. O primeiro foi de um jeito, o segundo de outro. O MC também. E ela mesmo também. Mas o impacto de uma pessoa, ver uma pessoa morrendo na sua frente, também deve gerar alguns conflitos, né? Eu acho que até trauma também, né? Sei lá, ver tudo aquilo acontecer, né? Bom, eu sei que a mãe do MC Kevin, ela fez uma declaração nos stories, falando assim que... Ela não quer conversa com o MCK, VK, desculpa, VK. E ela fala para ele que... Manda ele reclamar com o juiz, sabe? Tipo, vai reclamar com o juiz, vai prestar conta com Deus, sabe? Ou seja, praticamente ele vivia dentro da casa dela, né? Ah, eles eram tipo amigos e irmãos. Sim, tipo amigos, né? Então, ela... Assim, a ficha dela ainda está caindo aos poucos, né? A gente não sabe de fato se a gente pode culpá-lo também, né? É um acidente, né? Claro que não teve a intenção, né? É muito aparente isso, mas ali todos têm uma certa responsabilidade. Exatamente, responsabilidade grande. Ó, eu quero assim, a gente fala, né? É porque fala demais, né? Mas eu acho que tem coisas que poderiam ser evitado, né? Ah, tudo bem, estava lá na praia, né? Para quê? A mulher já estava lá em cima, guardadinha, né? Para quê descer? Para quê atrás de outra? É, 11 dias de casada. Não é? Ah, 11 dias de casada. Tinha acabado de casada. Uau. Casada, num país bem legal. É porque a droga também, né? A gente faz coisas que são... A gente não pode trazer para o mundo da consciência. Então, fica complicado. Ele era dependente químico, né? Isso, vamos culpá-las, né? Culpar o mundo da inconsciência. É responsabilidade de cada um, viu? Sim, a escolha, né? Você tem que ter essa responsabilidade nas suas escolhas. Então, e serve também de alerta para outros, né? Claro, claro. Fica aí de alerta. E é um trauma muito grande aí, que vai ser desafiador. É verdade. Todos superarem. Ah, e Silvio Santos está mudando a grade. Total. Total. E o Dudu tem o dedo dele nisso. Tem. Dudu Camargo. Não está sabendo. Ele ficou na porta do Silvio Santos. Está mudando tudo lá. Onde pirou. Consegui falar com ele. Meu Deus. E o Dudu, você viu. Olha, você vira a volta aqui. Gente, o Dudu Camargo, ele já teve um quadro aqui no Temperando Papo. Ele começou na televisão aqui. Igual a nós aqui. Isso, igualzinho com vocês dois. Tudo tem um fenômeno, né? E, assim, bem mais venenoso. É. Bem mais venenoso. Ele é autêntico, né? Totalmente. E ele é um menino sábio, gênio, gênio. Enquanto tudo estava revertendo para o caminho dele, para ele até sair do SBT, porque ele se envolveu num acidente de trânsito, descobriram algumas coisas sobre ele. Que ele não tinha carta. Dudu Camargo deu uma reviravolta, foi falar com o senhor Abravanel, bateu na porta dele, os seguranças não deixavam, até que ele conseguiu se encontrar com ele, e fez a sua análise de grade, porque o menino estuda, ele é muito inteligente e sábio, e muitas vezes não precisa de diploma para você ser inteligente, sábio e colocar em prática as coisas dele. E essa análise favoreceu, vem para cá. E a audiência estava lá embaixo. Programa novo. Agora deu uma crescida. Assim como o Dudu, o programa dele, que tinha tudo para dar errado por causa do horário, a audiência foi lá em cima e ele sempre, é sempre, obrigada, viu, querido? Estouramos. Sempre dá ali picos de audiência. Dudu Camargo, um beijo muito especial. Eu amo muito você, eu te tenho como irmão aqui, viu, meu querido? Deus te abençoe muito. Deu? Deu, acabou. Getúlio Borges, redes sociais. Arroba Getúlio Borges, oficial, Genios TV Fofoca no YouTube. Instagram, arroba SA.Marcos, com dois S no final. Perfeito, Marquinhos. Muito obrigada, meninos. Amei. Agradecemos. E eu quero agradecer você pelo carinho de hoje, da sua companhia. Está gostando do Temperando Papo? Entra lá nas redes sociais, arroba Ariane Ponseca Oficial, tá? Na rede do programa também, Temperando Papo, arroba Temperando Papo. E no YouTube você pode acompanhar vídeos exclusivos aqui que o nosso querido... Cadê o Eliezer? Está sentadinho? Vem cá, Eliezer, senta aqui. Ele está fazendo conteúdo exclusivo para vocês acompanharem os bastidores e se divertirem. E para a gente se divertir, né, Eliezer, obrigada, viu? Obrigada. Ótimo trabalho. Ah, obrigado. Posso levantar, João? Posso levantar? Meu amor, está vendo como eu te amo? Esse look lindo aqui, eu vou para cá, ó. Esse look lindo, maravilhoso. Um macacão bem bacana que você pode usar com salto alto, pode usar de tênis, pode usar de bota, pode ir trabalhar, pode sair à noite, pode ir para um restaurante. Então, é um look bem eclético, exclusivo para você que está acompanhando o Temperando Papo. E sabe o que eu te digo? Eu Visto HF. Entra lá no Instagram, arroba HF, tá? Então, arroba Eu Visto HF, você vai encontrar esses looks. E aqui o WhatsApp, se você quiser receber o catálogo com esses produtos aqui, tenho certeza que você vai ficar muito feliz em um desse, tá bom? Porque a gente ama ser linda, a gente ama se cuidar, não é mesmo, meninas? Se cuide. E para finalizar, essa banda espetacular que eu chamo assim, ó, ó, banda temperando o papo, temperando o som. E aí, ó, banda temperando o som, ó, banda temperando o som. Música Música